A promotoria de justiça de Patinga juizou uma ação civil de indignidade em desfavor de uma mulher de 59 anos, já denunciada à justiça por ter matado o marido. A ação pede que a mulher seja excluída da herança da vítima. Gisele está voltando para esclarecer esse caso, que é bem raro, mas acontece, né Gisele? Pois é, Nico, a gente vem acompanhando este caso aqui em Patinga, né, desde quando este crime aconteceu. A Sandra Lúcia dos Santos, de 59 anos, ela responde pela morte do marido Mauro Lúcio de Moura, de 66 anos. O crime ocorreu durante o desentendimento familiar e a mulher pegou uma faca e matou o marido. Ela mesma própria confessou esse crime, ela é autora, confessa neste processo. E segundo que foi apurado, após uma discussão, a mulher pegou essa faca e desferiu golpes contra o marido. Depois ela fugiu do local, foi presa, mas acabou confessando o crime. O Ministério Público, então, ajuizou uma ação para que a autora, ela seja excluída da condição de herdeira de herança da vítima. Essa exclusão de herdeiros, ela é prevista no Código Civil, segundo o qual são excluídos da sucessão os herdeiros, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, que é no caso da Sandra. Se o judiciário concedeu um parecer favorável ao Ministério Público, ela deixa de ser incluída ali no rol de herdeiros da vítima. Este casal tem filhos, então, tem uma filha, né? Então, essa herança passaria somente para a filha deste casal. Eu volto com você, Nico. É, o Código Civil inovou com isso aí, né, Gisele? Tirando aí a possibilidade de que possa acontecer um crime com a pessoa tendo interesse no patrimônio da vítima, né? Vamos aguardar o desdobramento disso.